Fala aí galera, aqui tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje tendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z do Alcanberro E nesse vídeo pessoal, vou estar finalizando meu Goku Junior, deixando ele 100% no Potential System E evoluindo ele aqui com vocês, beleza? Então, naquele outro vídeo que eu postei uns dias atrás, eu mostrei como você deve fazer pra estar liberando todos os caminhos dele E deixar ele super ataque level máximo E fiquei de trazer um vídeo finalizando pra dar um complemento naquela dica, certo? Então, vamos aqui nas Missões, em Missions Special Missions, e aí vou coletar o último Goku Junior aqui que tem disponível Por ter liberado 90% do High the Potential dele E vamos treinar pra deixar ele no super ataque nível máximo, beleza? Tá aqui meu Goku Junior E mais um pra deixar ele super ataque nível máximo, beleza? Ah, vamos botar alguns itens aqui Ah... Não, ainda falta um pouco Pronto Aqui já finaliza Então, vamos deixar ele super ataque nível máximo Beleza? Um, uma coisa de cada vez Pronto, super ataque nível máximo Beleza? Joia Agora, vamos aqui no High the Potential E vamos finalizar esses Orbs aqui Junto com vocês, beleza? Então, esses últimos caminhos aqui Essas últimas bolinhas que faltam pra mim É porque necessitava dele estar no super ataque nível 10 Beleza? Então, vamos aqui Pra não tomar muito tempo Então, como eu disse pra vocês É... Deixar ele super ataque nível máximo Liberar ele 100% no Potential System E aí sim você evoluir ele pra Super Saiyajin, beleza? Dar o Dokun Awaken nele Eu espero que esses Orbs que eu tenho aqui sejam suficientes Beleza? Senão eu vou ter que dar um intervalo aqui E farmar mais um pouco Esses Orbs Já tá chato, inclusive Farmando alguns dias já Essa fase do... Do Goku Jr. Pra conseguir esses Orbs dele Aqui, nas habilidades dele, galera Eu decidi focar 100% em Crítico Beleza? Pra ele tá dando mais dano Eu podia equilibrar, deixar um pouco Crítico Um pouco adicional Só que... Acho que não seria tão efetivo Então eu preferi focar tudo no Crítico Tá? Afinal ele é uma carta de dano E... E deixar assim mesmo Que nem tá aqui, level 20 No... No Crítico ao Hit, beleza? Eu achei melhor dessa forma É... Vi muita gente fazendo assim também Então... É... Acredito que não seja... Não seja uma má ideia Mas aí fica livre Pra... Pra você optar A forma que achar melhor, tá? Mas o que eu fiz foi dessa forma Pra ele tá dando mais dano Certo? Então eu acho que vai dar os Orbs Aqui... Ah, vai dar sim E agora o último, galera Esse daqui Pra finalizar E... Um... Dois... Três... E vai Pronto O Goku Jr. Tá 100% No Potential System Certo? Olha lá Tá completo E aqui... Ah... Tá lá A estrelinha Rainbow Super ataque level máximo E... Beleza Então... Agora vamos evoluir Ele aqui Beleza? Então... Awaken Aqui o Goku Jr. Precisa de 5 medalhas Eu mostrei naquele outro vídeo Como você conseguir as medalhas dele Tá? No... No estágio 4 Do evento do Goku Jr. Você consegue essa medalhinha aqui Você precisa de 5 Então é bem tranquilo De conseguir elas E agora sim Com ele 100% E com super ataque nível máximo Vamos tá levando ele Pra... Super Saging Certo? Então vamos lá Um Dokkan Awaken E bora Beleza Dokkan Awaken Aqui no Goku Jr. Bom galera Tá aqui o Goku Jr. Super Saiyajin Tá? Courage Awakened É o nome dele A habilidade de líder Dá mais 2 de Ki E 30% De defesa Ataque E vida Pros tipos Int Beleza? Então se você não tiver Nenhuma carta Do tipo Int Boa Como líder Você pode tá usando ele Beleza? Que dá pra... Dá pra... Dá uma ajuda Né? Assim O especial dele Causa Supreme Damage E... É... Agora Ele no super ataque nível 10 O super ataque Se torna mais poderoso Tá? Então... É... Inclusive eles arrumaram Tinha um erro de tradução Não sei o que que foi Que eles fizeram Que dizia que Se você deixasse o super ataque Dele nível máximo Ele daria o super Com 9 de Ki O Ki não... Não é o certo Tá? Na realidade Ele se torna mais forte Ele ganha uma porcentagem A mais no... De ataque Quando ele tá fazendo o super Ao estar no nível 10 Né? No nível máximo Certo? Então... Eles acabaram corrigindo E o certo é esse daqui O super ataque É... Dá mais dano Quando ele tá no nível máximo Beleza? Então... A passiva dele Dá mais 40% de ataque Mais uma grande chance De um 40% extra De boost E a defesa É reduzida em 40% Quando dá um super ataque Então vamos lá Ele ganha 40% de ataque Ainda tem uma chance Ainda tem uma chance Uma grande chance De ganhar mais 40% Então fecharia 80% a mais De ataque E ao dar o super Ele perde 40% De defesa Então... É... Acaba pecando Nessa parte Né? Ele fica um pouco vulnerável Ao dar o super ataque Então se você puder Colocar ele É... Fora do ataque Do inimigo Ou colocar ele Pra receber o hit Antes dele dar o super É o ideal Senão você vai tomar Um dano cabuloso Eu acredito que seja assim Né? Não testei ele ainda Em batalha Em evento Mas... É... Pode apostar Que eu vou tá Vou tá fazendo sim Beleza? Então... Falando um pouco Dos links dele Courage Mais um de Ki Home in the Family Mais dois mil De defesa The Saiyane Mais um de Ki GT Mais dois de Ki Super Saiyajin Mais dez por cento De ataque Golden Warrior Mais um de Ki E a defesa do inimigo Menos dois mil E Shattering the Limit Mais dois de Ki Então... É... Ele não tem o Prepare for Battle Seria muito bom Se ele tivesse esse link Mas eles preferiram Não colocar E... Tem alguns outros links Que ajudam Né? O GT O Golden Warrior E o Shattering the Limit Dão... Dão um gás pra ele Então... Esse daqui é o Goku Junior É... Eu vou tá utilizando Utilizando ele no meu time Inti Beleza? E vou trazer um vídeo É... Falando sobre... Mostrando o meu time Inti E botando ele em prática Certo? Então fica ligado aí Pra... Pra esse vídeo E... É... Por esse daqui É só galera Beleza? Finalizando aqui No Potential System E... É... Deixando ele em supertaque Nível máximo E evoluindo ele Certo? Então... É... Espero que tenha ficado Ficado claro Essa... Essa parte aqui Do Goku Junior Beleza? É... Foquei tudo Em crítico No Potential System Preferi dessa forma Tá? Você pode tá... É... Utilizando de... De... De outro... De outra estratégia Focar em outro... É... Outro recurso Mas... É... Aí... Fica em aberto Né? Eu prefiro deixar em crítico Pra dar mais dano Certo? Então... É... Por esse vídeo é só Espero que vocês tenham gostado Beleza? Se gostaram Esqueixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então é isso aí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima